200 mil! 200 mil reais! O que você faria se ganhasse 200 mil reais no São Paulo da Sorte? Realizaria o sonho da casa própria? Um apartamento mobiliado? Um carrão pra andar com estilo? No São Paulo da Sorte deste domingo você pode realizar seus sonhos! São 200 mil reais só no quarto prêmio! E muito dinheiro do primeiro ao terceiro e 40 chances de ganhar 500 reais no giro! Prêmios de verdade é só no São Paulo da Sorte! Aqui custa pouco sonhar! A CIDADE NO BRASIL